Gabriel diz que atua como advogado criminalista há cerca de 5 anos e sempre trabalhou nas dependências da casa de prisão provisória em Aparecida. Mas segundo o advogado, na última quarta-feira, um policial penal teria se irritado com o papel que ele tinha no bolso. Foi aí que toda a confusão começou. Cheguei até ele e falei, não, me mostra onde que está isso daí no bolso, que eu mostro para o senhor aqui numa boa. Nesse momento eu não entendi a atitude dele, ele simplesmente levantou, sacou a arma de fogo, apontou a arma de fogo já para o meu rosto. Ali ele já começou a me dar voz de prisão, me jogou na parede, a todo momento ele falava que ia me matar. Ele me algemou nesse momento sem oferecer nenhum tipo de resistência. O advogado mostra machucados na testa e no braço, que segundo ele, teriam sido feitos pelo policial penal. Me jogou no armário lá próximo à CPP, proferiu alguns golpes aqui com a arma de fogo ainda, algumas coronhadas, e me deixou ajoelhado, algemado ali na frente de outros colegas também que estavam presentes no centro de prisão provisória e que inclusive são testemunhas nesse inquérito policial. Depois da agressão, Gabriel fez o exame de corpo de delito e procurou o quarto distrito policial para fazer um boletim de ocorrência contra o policial penal. O advogado foi acompanhado da secretária-geral executiva da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás. Em nota, a Polícia Civil disse que todas as providências cabíveis foram tomadas sobre o caso. No dia da suposta agressão, Gabriel chegou a gravar um vídeo contando o que havia acontecido. No vídeo, o advogado aparece com a testa bastante inchada. Ele me deu uma coronhada aqui. Em protesto, vários advogados se reuniram em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles querem uma resposta das autoridades sobre o caso. Um grupo de advogados foi recebido pelas autoridades, entre eles o vice-presidente da OAB Goiás, Thales Jaime. Em nota, a diretoria-geral de administração penitenciária diz que instaurou um procedimento de sindicância para apurar os fatos e que o policial penal envolvido na suposta agressão foi afastado das funções por 60 dias. A DGAP diz ainda que não compactua com qualquer tipo de violência. O presidente da Comissão de Direito Criminal e Conselheiro Seccional do OAB Goiás diz que a agressão contra o advogado Gabriel Machado atingiu toda a categoria. A advocacia jamais vai admitir uma violência tão grave contra um advogado que estava no exercício da sua profissão, foi humilhado, foi torturado nesse sentido. Então nós cobramos as providências da Secretaria de Segurança Pública e também da DGAP para que isso jamais possa acontecer novamente. Tanto o advogado, que diz que foi agredido, quanto a própria OAB, esperam que o Ministério Público entre no caso. Eles esperam também que o MP ofereça uma denúncia contra o policial penal. Espero que a Polícia Civil investigue o caso, que o Ministério Público também ofereça a denúncia e que ao final do processo ele seja condenado por todos os crimes que ele cometeu ali naquele momento. Em nota, OAB Goiás diz que vai continuar acompanhando o caso de perto. Espera que tudo seja esclarecido e que o responsável seja punido de forma exemplar.